As perninhas, por exemplo, elas estão sempre abertinhas, né? Agora já não tá. Já tá encolhendo. A gente tá filmando mais. Ele já não dorme mais com as patinhas abertas, as perninhas abertas. Já firma bem os pezinhos. De trás, né? Isso. Aí tá mais animadinho também, né? Tá, bem mais animado. Entendi. Atento a tudo. Atento. A gente fez a primeira sessão de acupuntura do Dino, semana passada. Agora a gente tá fazendo a segunda sessão. Aí eu fiz eletro na primeira e provavelmente hoje eu vou fazer mocha-bustão. Aí ele tem uma doença genética, porque provavelmente foi o cruzamento de o pai e a mãe de uma familiaridade, né? Próxima. É. E aí a irmãzinha dele morreu com quatro dias e ele tá aí, vivo. Tá com quantos meses? Dois meses e meio. Tá. E aí ele ficou, depois da primeira sessão, um pouco mais animado, com as perninhas mais firmes. Apesar dessa mãozinha aqui, tá muito parecida com a síndrome do cão nadador, porque ela fica viradinha pra fora. Ela não consegue ficar firminha pra dentro, né? Como se ele fosse um quadrúpede. Fica assim pra fora. Vou colocar então uma fita. Vou tentar depois de kinésio tape, de fisioterapia, nesse bracinho. Pra ver se a gente consegue colocar o bracinho na posição correta que ele deve ficar, como um quadrúpede. Vamos ver se a gente consegue fazer uma blusinha, uma camisetinha de kinésio tape nessa patinha dele. Mesmo que a gente trate um animalzinho assim, é com probleminha genético, é novinho, vai ter essa deficiênciazinha neurológica. Igual a Dudu, a minha cachorra, tem também. O Dino também, foi ele e a irmãzinha dele que nasceram assim, os outros nasceram normais também, maiores. O outro tá arrastando também? Dá igualzinho. É, mas quando a família... Quando a família trata bem, assim, ó, a qualidade de vida do bichinho é maravilhosa. O pessoal conversa da hora com ele, beija, dá um beijinho nele, mamãe. Beija ele pra beijar, dá um beijinho. Olha como que ele chega, ó. Olha como que ele chega, ó. Mexe até com a patinha, adora. Isso daí, nossa, ele tá muito melhor do que um animal saudável, que não tem problema genético nenhum, mas que às vezes a gente vai na casa das pessoas e a família fica reclamando daquele bichinho. O bichinho tá triste lá porque ele se sente excluído, não se sente ali acolhido pela família. E já esses bichinhos, ó, mesmo com problema neurológico, quando a gente ama mesmo e a família cuida bastante, ele tá super... Olha só, olha lá, a mamãe tá indo, ó. Olha só, ele tá seguindo com o olhar, ó, super esperto. É, ué. Porque as pessoas amam de verdade e a gente cuida com todo carinho, entendeu? É só manter mesmo o bem-estar e a qualidade de vida, porque ele tá se sentindo amado. O Dino dormindo, ó, fazendo a compontura. Provavelmente por dor, o Dino, tá vendo? Ele comeu, tadinho, a sapatinha dele aqui, ó, que chegou a cair até um dedinho. Mas eu tô sentindo a sapatinha um pouco mais firme. É, eu não sei se procede, mas um colega meu, especialista em animais exóticos, falou que se a gente amputasse a sapatinha, talvez o Dino não resistiria à cirurgia. Então, a gente tá, assim, se alguém tiver alguma sugestão do que a gente pode fazer, enfim. E ele fica, ó, tá vendo? As patinhas de trás estão fortes, ele se movimenta, é que ele tá bem relaxado, o cara tá com a compontura agora. Mas ele fica, ó, tá vendo? Com essas duas mãozinhas da frente, os bracinhos, parecido com aquela síndrome do cão nadador. Que ele não consegue ficar com a patinha assim, igual um quadrúpede. Ele fica com as mãozinhas assim, espanadinhas pra fora. Aí a gente vai ver se a gente bota aqui uma Kinesio Tape, pra ver se a gente consegue dar uma melhorada pra sapatinha ficar pra dentro, que aí como ele movimenta, aí ele vai conseguir ajudar ele a andar um pouco melhor. Kinesio Tape, ó, com o bracinho dele aqui, o cotovelinho, ó, com o bracinho pra frente, pro bracinho não ficar pra fora. Vamos ver como que ele vai responder isso daqui. Ó, e essa mãozinha aqui que já tá mais debilitada, a gente deixou aqui, mas colocamos pra dentro também, não tão pra dentro quanto a outra. E a Kinesio é molinha, é massinha, ó, então dá pra ele respirar e tudo, mas ele tá gostando, ó, safado, gente. Aqui, ó, a Kinesio aqui. A pata aqui que ele come, a gente botou a Kinesio Tape, que tem uma elasticidade boa, fisiológica, pra ele não comer. E a outra patinha, ó, tá bem pra frente também, ó, com o cotovelinho aqui atrás, tá pra frente, pra ele ficar na posição quadrúpede. Aqui, ó, eu faço uma bonequinha de meia assim, ó, essa daqui é a meia, tá vendo? A gente corta a meia aqui dentro, ó, e costura, e bota flocos aqui dentro. É bom pra cachorrinho e é bom pra, olha só, pro coelhinho, ó, ele vai ficar entre as perninhas da bonequinha, ó, então ele vai ficar bem, ó, acolchoado e bem estabilizado aqui, ó, e até pra mãe pegar, ó, pra todo mundo pegar, olha como que fica bem melhor, ó. Ele vai ficar bem assim em casa, dormindo, deitadinho na dele, e pra gente pegar ele também, a gente pega ele com muito mais segurança. A gente botou o paninho dele aqui, ó, encaixamos ele aqui, ó, no meio das perninhas da bonequinha pra estabilizar bem ele, que ele é bem molinho. Aqui, ó, vira do lado, igual o neném, ó, bota a mãozinha pra frente, vira do outro, ó, e ficou uma estabilidade muito melhor pra gente pegar ele no colinho. Olha só, que maravilha, ficou bem melhor. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.